Olá pessoal, mais uma vez a pedidos eu vou fazer uma lentilha à moda indiana um prato que eles comem todos os dias ingredientes, essa é a lentilha que eles usam, que no fundo é a nossa lentilha sem casca e dividida pelo meio ela cozinha muito depressa, precisa ser muito bem lavada em três ou quatro águas até a água sair bem clara agora o que para eles é muito barato, para nós é literalmente um luxo asiático, porque isso aqui é importado então depois, se vocês quiserem, façam com as lentilhas normais eu usei essa para mostrar como é o prato original, inclusive na cor esta é a pasta de alho com gengibre, que é assim, básico na cozinha indiana eu processei, meia cebola picada, dois tomates e meios picados sem sementes e aqui, essa pimenta que eu vou colocar, eu não achei a pimenta que eles usam na índia que é uma pimenta verde, mas bem fininha e bem ardida então foi o que eu achei, como não é sempre que se acha, eu congelo quando eu acho, eu congelo vou usar manteiga, porque infelizmente eu esqueci de comprar o ghee que é a manteiga clarificada que eles usam e aqui estão alguns ingredientes secos vou usar cúrcuma, vou usar sementes de cominho vou usar asafetida, que deixa o prato mais leve uma folhinha de louro e feno grego que é o que dá aquele aroma característico dos curries no final, nós vamos colocar garan masala que é um pó já de 4 ou 5 especiarias é possível achar aqui também, isso é fácil primeira coisa, lavar muito bem as lentilhas até a água ficar clara agora que elas estão bem limpinhas eu vou colocar 4 xícaras de água porque aqui tem uma xícara de lentilhas meia colher de chá de sal e meia colher de chá de cúrcuma que é uma especiaria indiana que é um potente anti-inflamatório só faz bem então, uma colher de chá de sal mais ou menos e uma de meia de cúrcuma que é esse pó amarelo aqui não se pode por muita cúrcuma porque senão o gosto fica meio terroso meia colher de chá um pouquinho de asa fetida uma folha de louro e um pouquinho de feno grego acho que vou por também um pouquinho de cúrcuma aqui para dar aquela cor preciso cozinhar um pouquinho as especiarias rapidamente antes de colocar o tomate agora vai o tomate que tem que se desfazer obviamente eu vou ter que pôr um pouquinho de água para ele cozinhar depois a gente coloca sal é preciso escumar essa espécie de espuma branca que se forma em cima da lentilha são as impurezas que se acumulam lá e nós vamos tirando na medida em que a lentilha ferra vou cozinhar o maçala pelo menos por uns 15 minutos até o tomate se desfazar no ponto a gente tem que experimentar eu acho que tá então vou jogar o maçala aqui dentro para acabar de infundir sabor às lentilhas deixar ferver mais um pouquinho e no final meia colher de chá de garam maçala vocês podem deixar mais líquido ou menos líquido aí também é a gosto do freguês eu quero um pouquinho mais denso então eu tô fervendo sem tampa para reduzir o líquido aqui tá o dão servido com arroz vocês podem comer também com pão bon apetite e até a próxima bom apetite e até a próxima